Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde olha só que o Frank acabou de encontrar aqui ó nas suas viagens ele foi até aqui né daqui ele pesquisou tudo aqui em volta né mandei ele voltar lá e na hora que o safado tava voltando ele já sentou no banquinho lá para pesquisar aqui ó e aí ele achou a brecha temporal agora a gente já sabe onde tá e tá bem perto né caramba tá muito perto é eu fiz algumas alterações aqui dentro do foguete eita Frank tá acontecendo aí que tá caindo aí um cloro Opa temperatura como é que é calma aí calma aí calma aí calma aí tem alguma coisa errada aqui gente a temperatura dentro do foguete tá menos e deu uma bugada aqui bugou alguma coisa bugou algo é um bug isso aqui com certeza a água dentro do cano tá 10 beleza você tá maluco Frank a água dentro do 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 chegou a ficar menos é um bug e eu não sei de onde tá vindo tá depois eu vou pesquisar para ver o que que é mas com certeza é um banco deixa eu abrir essas portas aqui aberto aberto e aberto o que que eu tive que fazer com Frank eu tive que dar uma resetada nas habilidades dele tá eu desconstruí o telescópio e construiu o resetador de habilidade eu deixei ele só com essas aqui ó só quase pesquisa e a pilotagem tá porque ele tava com muita tarefa né e tava com pouca moral e tava estressando a moral dele ele chegou a bater oitenta por cento mas deu tempo de resetar e aí toda vez que ele passa perto de um bloco onde pode ser pesquisado aí ele faz a pesquisa ainda bem que o frio não prejudica os duplicantes né o frio não 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 mata né os duplicantes mas eu tô preocupado com isso aqui porque nós estamos agora a menos sessenta aqui embaixo é pior que eu não consigo ver da onde tá vindo esse frio né aqui tá vinte e um vinte e eu acho que esse aqui não muda né ou é a porta é a porta é a escotilha mas aqui muda nossa que bagulho louco mano isso aqui é feito de aço mas não tem condutividade não faz sentido nenhum a temperatura não passa de 20 é umas louco então a temperatura caiu 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 e mano sei lá não faço a mínima ideia do que aconteceu mas é um bug com certeza com certeza ou pode ser que não seja um banco pode ser que ele tenha implementado uma mecânica Zinha aí de de frio no espaço né não sei né como as paredes do foguete né tão em contato constante com a parte de fora né mas aí tecnicamente não tem sol também no espaço né e no jogo né mas os painéis solares vivem funcionando realmente não dá para entender tá realmente não dá para entender você conseguir construir uma lâmpada aqui a tá iluminado o local de trabalho aqui tá iluminado esqueci dessa aqui ó e ela tá iluminando aqui e aqui né então ele foi que pegou hipotermia já é esperado né mas tá bom tá funcionando ele tá fazendo o serviço dele né vamos lá fora lá ele já passou aqui direto pela pela valentina valentina voltou lá para pegar mais coisa tá em quantas toneladas aqui 71 toneladas restantes pegando limo alga e terra beleza o Frank tá voltando eu fiz aqui algumas coisinhas aqui sim eu fiz eu coloquei aqui ó uma prensa tá mas eu acredito que essa aqui seja a pior estrutura do Oxygen Not Included essa prensa de diamante diamante aqui tá já deixo aí a dica para vocês tá não usem não usem essa bagaça aqui porque isso aqui é muito ruim é muito ruim o rei de produção de diamante é isso aqui ó é mil rádio raios para cem diamantes automação aí ó como é que vai ó como vai bonita tá verdinho aqui agora por quê porque esse aqui tá pedindo rádio raio né esse cara aqui porque ele tá produzindo diamante para para broca né eu tenho que começar oi porquê que ele levou uma semente para dentro do foguete a não 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 pera aí que eu coloquei para para tira maluco e se o Frank voltou sem traje desmonta aqui e dá um K10 para tirar essas coisas aqui é que eu coloquei um um armazenadorzinho aqui para o Frank limpar o chão né mas voltou aí continua cair na temperatura tá menos 60.5 não agora tá subindo de novo agora que está subindo outra vez a temperatura mas que doideira viu que doida deixa eu fazer uma limpa aqui dentro da um K10 aqui pegar tudo que tá errado tirar esse dióxido de carbono aqui também já que tá no chão assim mapa estelar aqui alguma coisa que avisasse que que já coletou tudo não tem mano não tem essa automação para avisar ou para retornar deve ter mod já nessa altura com certeza deve ter um outro mod porque mano não faz sentido ficar olhando para ver se já foi ou se não foi então eu coloquei a prensa aqui para produzir né o laço que eu preciso mas assim mano ela desperdiça muito ela é muito cara mil rádio-raio ainda gasta 240 é muito caro muito muito caro eu coloquei para construir para ver se conseguiu construir mas eles não conseguem tá mesmo que consiga é se eu não me engano acho que não passa mais na diagonal rádio-raio né porque se eu conseguisse construir ali dentro né já seria outro nível melhor já tá vou remover isso aqui não dá para construir ok já tá enchendo aqui de rádio-raio já de novo e o Frank vai começar a próxima próxima missão dele eu já mudar aqui ó é sempre três blocos de distância da ponta né então esse aqui tá bem longe né a ponta aqui tá bem longe desse lado aqui então a gente pode vir por exemplo para cá um dois três distância e ele vem aqui ó oito de oito blocos tá eu posso marcar enquanto eu não marcar aqui para a tripulação entrar é de boa tá então é só deixar carregando agora é que eu aumentei aqui a carga para 500 tá eu tirei ali dos 50 e 50 porque o 50 e 50 é meio arriscado né é meio arriscado 50 e 50 Apesar que o 500 em 500 também não é lá essas coisas não viu porque quando sai sai rajada né ela ele manda 500 rádio-raio de uma vez para o para a câmara aqui de rádio-raio mas quando libera ela libera de pouquinho em pouquinho né então deixar acho que até melhor deixar de 50 e 50 sabe por quê porque aí se caso acontecer algum problema com a com a eletricidade pelo menos se tiver tipo em 450 rádio-raio não perde pelo menos mas se acontecer com a eletricidade aqui acontece com a câmara também e perde tudo né então vocês entenderam né Ó já tá com o restante de 12 blocos já de alcance é porque aí eu vou perder esse lado aqui né e para eu não perder esse lado deixa eu mudar aqui o local para eu conseguir pesquisar tudo daqui eu tenho que colocar o foguete aqui ó e aí eu vou descendo e ele vai pesquisando depois eu volto é isso mesmo eu coloco o foguete aqui na verdade ó e aí ele vai pesquisando de três em três e depois eu vou descendo depois eu subo antes que acaba o combustível é claro né Ok é aqui é o seguinte eu só consigo continuar evoluindo essa base aqui a partir do momento que eu começar a enviar o material para cada e isso aí depende lá de pastora então vamos focar hoje aqui em pastora aqui beleza então eu vou tirar esse cara daqui e eu já vou dar talvez eu tire uma dessas saídas eu vou tirar esse cara daqui porque eu não preciso dele aqui ele pode distribuir esse material de outro lugar né depois eu vejo mas o encanamento é certo que vai ser cada um um cano para cada um né ou para cima ou para baixo tanto faz provavelmente vai ser para cima provavelmente vai ser assim ó e aí a gente distribui para alguns dois lados provavelmente vai vir daqui ó tá porque tem que distribuir tem que ser uma bolha para cada para funcionar direitinho consigo limpar aqui ou isso aqui eles não alcançam tá então é a minha sala vai ser aqui então como eu falei para eu não usar essa parte de baixo aqui eu quero fazer a volta aqui no na estação de controle eu só ver aqui uma coisa é esse cara aqui que eu preciso ó gerador a gás natural e se eu for trabalhar com ele aqui eu tiver uma escada descendo não precisa nem escar na verdade melhor para o bloco né porque eles eles pulam né e aí o máximo que eu posso fazer é um dois e aí seria três aqui tirar isso aqui daqui tá me atrapalhando três aqui eu posso colocar mais um junto aqui né porque não vai fazer diferença aqui embaixo eu ponho a retirada da água que todos vão pingar lá para baixo vai ficar um dois três quatro aí cinco aqui ele vai ter que subir eu tô gastando muito espaço com esse cara aqui ó mas provavelmente vai ser mais um aqui e mais um aqui eu pingar aqui o petróleo bruto antes que eu esqueça tá aí eu tô preocupado aqui com a com a eletricidade tá mas eu deveria estar mais preocupado mesmo é com o rádio raio né mas é que eu preciso da eletricidade para né que o rádio raio funcione né tá ligado aqui não tá ligado em nada que tá acontecendo mas não alcançar aqui aí pronto agora se constrói ali aí começa a usar essa parte aqui e que eu fiz eu deixei esse cantinho aqui livre porque que eu fiz isso para eu poder trazer rádio raio para cá né eu acredito que eu possa trocar esse bloco aqui só que aí eu vou parar né a luz se eu colocar não vai dar certo aqui desse jeito não vai dar certo eu deveria ter puxado aqui mais para cá já então não tem que pôr parede de fundo aqui no chão né e já tá construído aqui o bloco né eu não lembro se deu para fazer o bloco deu deu tá aqui o bloco tá aqui no cantinho bloco permeável para não escapar essa água né só um filetinho de água só tá vendo ó porque o a a luz continua passando normalmente ó olha lá mesmo intensidade então aqui eu fecharia com blocos assim e assim e assim até aqui pelo menos aqui seria assim eu vou trocar esses blocos aqui também tem que essa parte de cima aqui vai pôr as bombas né então eu vou usar essa área toda aqui mesmo esse cara ficaria aqui eu só tirar esse daqui aqui senão eles vão se prender aqui ó aí pronto é bom não tem jeito eu vou ter que perder aqui esse gás aqui mano tá necessariamente eu não preciso perder deixa eu só ver aqui um negócio aqui é não tem nenhuma entrega aqui de de petróleo sobrando aqui mas tem aqui ó petróleo bruto só secar aqui que vai ter aqui é só dar uma canceladinha tá tudo certo só uma gotinha aqui só para a gente começar a puxar o gás porque ela tá em atividade já então já tem que puxar para cá já o a bomba né a bomba não a esqueci o nome tá bom só uma gotinha acabou caindo demais né acabou caindo lá embaixo não tem problema aqui e aqui eu pego petróleo bruto de novo é acho que eles já jogaram em algum outro lugar a garrafa que é petróleo é nafta ou eu tenho nafta ali em cima nem sabia andar secar aqui ó que a eles já vão dando um jeito aí seca tudo essas tranqueira aí um monte de líquido aí ajuda ele aí pô é nada veio pegar petróleo vagabundo só dá uma cancelada aqui primeira gotinha cancela pronto beleza já tem um 23 quilos lá dentro e a fumarola estava funcionando beleza já tem o petróleo ali vou desmontar aqui desmontar aqui daí aqui vai ficar na entrada beleza aqui vai ficar bomba aqui em cima então aqui sobra espaço para duas bombas ó aqui então vamos fechar aqui assim ó princípio mais ou menos isso aqui 123 da acelerada só nesses dois blocos aqui porque senão vai vai fugir completamente aqui o gás natural né porque tem 14 quilos de oxigênio aqui ó na hora que o que abrir aqui vai dar uma explodida lá parece lá explodiu e eles têm que construir rápido aqui de volta é bom que o oxigênio deu a saída podia até cancelar ali deixar sair um pouco mais né que aí o o gás natural ia dar uma empurrada nele para cima fazer isso fazer isso só até o gás natural tomar conta aqui de volta lá como ele sobe rapidão que a pressão do gás natural natural tá em 17 quilos aqui ó como o gás natural é mais pesado então ele vai ficar sempre tentando descer enquanto o oxigênio vai ficar tentando subir ó aí fica essa briga de gases aqui ó tá com algumas bolhas de gás natural são muito maiores aí pronto tá bom o resto agora a gente bombeia aí agora já eu comecei a perder muito gás natural aí pronto e aqui como é que vai ficar aqui uma válvula vai aqui né isso é líquido e certo né tem que ir à válvula não tem jeito tem escapatória a gente iniciar o sistema aí o cabo que liga a válvula vai no reset dela é claro certo tá resetada e o petróleo que vai sair para essa válvula vai vir daqui por enquanto eu vou manter essa entrada aqui desse jeito depois a gente vai fazer alterações aqui o importante é iniciar aqui ó a parte de tirar esse esse gás daí olha conforme eles vão fazendo assim a gente vai tirando as diagonais ó é que eles vão conseguir construir por baixo essa área que eu já posso escavar em não ainda não calma botou um bloco aqui aí boa não trazer o cano para cá e isso aqui tem que estar setado já quando chegar aqui o cano quando chegar aqui o petróleo já tem que estar construído e já setado já para não deixar passar direto aí o material né eu poderia sei lá tirar esse petróleo daqui vai fazer muita diferença vou tirar vai desmontar aqui desmontar aqui rapidinho aí seca esse petróleo tira as coisas tudo aqui de dentro remove tudo isso leva o petróleo embora e a gente já deixa tudo no esquema aqui e seca e já leva e isso boa deve ter levado o ferro né rapaz eu tô numa frase duplo sentido vocês entenderam né que era para ele retirar o ferro daqui né retirar o ferro daqui e levar para lá entenderam essa parte né então tá tudo certo aí pronto bom tirou todo o material vamos construir aqui novamente deve estar verdinho aqui quer ver ó oi apertei o botão errado aqui falei que tá verdinho os blocos de de metal eles dão muita decoração o de ouro então nem se fala né salve aí para o Renata aí que adora um bloquinho de ouro todas as bases delas são feitas de blocos de ouro é rico né fazer o que fecha aqui fecha aqui e aqui nesse limitador aqui zero ponto zero zero um uma grama mesmo assim acho que uma grama não é mínimo não acho que dá para ir menos viu fecha aqui ó tem que fechar esses dois blocos aqui em cima para zerar aqui aqui eles conseguem descer por aqui então já posso também colocar o bloquinho daqui e continuar aqui né então esse cara aqui ele vai vir aqui em cima é essa porta que já pode sair então esses blocos aqui vai um bloco aqui e um bloco aqui e aí vai outro aqui né é isso mesmo certinho é para eu puxar esse gás natural aqui que eu posso fazer esse gás natural que tá aqui embaixo aqui eu já posso fazer a parte que vai ser a bomba acho que eu acabei deixando no meio certinho aqui sem querer 13 blocos aí fica 6 para cá 7 para cá né ficar no meio certinho seria aqui então eu faria isso aqui aqui e aqui eles já conseguem entrar por outro lugar aqui ainda não ah não fiz errado aqui eu não posso colocar esse cara aqui ele fica sem tem que subir mais um bloco peraí deixa eu pensar no outro jeito aqui se eu tirar esse daqui daqui fazer diferente tira esse aqui e esse vem aqui fazer essa parte aqui logo só que sai e aí vamos dar subir alto aqui em bar e pingo para eles fazerem esse pedaço aqui é só falta eletricidade para isso aqui funcionar e começar a puxar o gás natural para cima né eu tenho que dar uma outra entrada para eles aí aqui vai ficar assim eles constroem rapidinho dá uma olhada no nosso fogo e rapaz tá congelando aqui ó dentro dos canos dá para mandar assim putz até dá mas tá muito gelado aqui aqui dentro mano não dá nem para entender mas eu vou mandar assim mesmo tô nem não bora mudar não ele já tá com o local selecionado nessa falta eu chamar o Frank vai assim mesmo tô nem aí que coisa ele mijando no chão eu tenho que parar com isso aqui mas negócio aqui não vai dar certo não tem começar a mandar o diamante que tá lá no asteroide do outro asteroide tripulação o Frank já vai direto para lá e lá e já pesquisa tudo vamos ver como é que tá valentino ela já ter carregado já um fogo já carregou mudar para cá volta valentino e além de tudo né essa ué que aconteceu Frank esqueceu o caminho e rapaz Frank dá uma bugada aqui peraí deixa eu cancelar todos tripulação volta Frank ai 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 mudar dá o destino vem pra cá vem pra cá vai comigo não mano vem pra cá cancela tripulação tira o Frank da tripulação aí resetou tudo beleza cancela o eles não conseguem entrar mais aconteceu alguma coisa aqui que eles não estão conseguindo entrar deixa eu tirar o ancorado não tem nenhuma restrição mais ai meu Deus do céu não não acredito no negócio ali ali tripulação eles não conseguem entrar mais no foguete o módulo inalcançável what não não é possível Frank volta não tá mais inalcançável mas todo episódio tem umas dicas para o Frank ai meu Deus do céu eu vou dar um reload aqui já volta aí beleza voltei o Frank já tá lá dentro agora deu bom deu bom é bugou mesmo só não lançou porque que não lançou iniciar sequência na 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 negativo cadê os cabos daqui Oxi mas era de aço pô tá derretendo aço agora o lançamento dessa bagaça aqui mas eu vou fazer manual aqui só para essa aqui né depois já tá no automático aí lançou que temperatura que tá 2894 aí derrete mesmo né aí não tem aço que suporte vou ter que fazer tungstênio eu não sabia não que era tão tão quente tem que fazer tungstênio eu tenho aqui aqui para fazer tá tranquilo trocar aqui ó vou farmito para tungstênio eu tenho duas toneladas vamos fazer uma tonelada 10 porque pode ser que eu precisa aí de fazer alguns tubos às vezes de tungstênio e aí fica faltando né e a tubulação de tungstênio aí realmente eu quero ver quero ver derreter né tungstênio ou não vou farmito quero ver derreter aí meu amigo aí tem que aí esse fode né aí não tem jeito aí é brincadeira de gente grande e derreteu tudo aqui ó agora que eu fui ver lá pastor a uma questão aqui então esse cara é aqui aí fica mais um desse aqui mais um deste aqui eles já tem acesso a essa parte aqui então aqui eu já posso fechar com um bloco de malha né e aqui embaixo aqui a gente vai trabalhar os líquidos né o líquido na verdade né que água poluída aqui realmente não precisa ser blocos de pode ser bloco normal aqui e tanto faz né eu vou fazer com três só para manter o layout aqui faz logo um bloco aqui vai vai ser assim eles entrarem aqui primeiro aí vai ter uma bomba ela teria que ser de aço se ela fosse só de de ouro já já resolvia né de amalguma de ouro já resolvia mas tem que ser de aço sim essa aqui acho que a temperatura que vai chegar um momento que ela vai passar de 75 com certeza tá faltando aqui para fazer aço cal porque quebrou né é quebrou aqui a esmagadora desmonta aqui como é que tá a temperatura que 72 aqui tá dá para pôr ela aqui ó tinha um alguma coisa plantada aqui tem um diabo é isso aqui uma flor de seda essa bateria que nem deveria estar mais aqui ó tá atrapalhando aqui na verdade aí beleza agora aqui é casco ilimitado casco ilimitado casca de ovo ilimitado e fóssil ilimitado sub-10 e 10 não sub-9 né que às vezes eles ficam paradão vou fazer um pouco de aço aqui então vou dar uma sub-10 deixa eu ver se tem cal aqui tem tem cal para fazer construir aqui aqui ó eu trouxe as cascas de ovo já e agora fóssil casca de ovo manda trazer para cá todo o minério consumível não não é minério consumível é mineral bruto né aqui ó fóssil mineral bruto traz aqui na sub-9 boa e eles vão construir a bomba por aqui por baixo já faz toda a parte da automação dela aqui do dos cabos e tudo cano deixar pronto cano a bomba o cano sai do lado direito a eletricidade entra no lado esquerdo né deixa eu só conferir é cano do lado direito a eletricidade lado esquerdo é isso mesmo aí o cano que a automação vai ficar aqui no cantinho dela então o cano vai sair daqui para onde quer que seja e a eletricidade vai entrar por aqui beleza posso ser de chumbo mesmo que não vai vai afetar nada e boa eu preciso medir aqui é por que que eu tô fazendo assim porque eu ainda não sei qual o tamanho que tá essa sala vou colocar uma porta aqui só para eu ter uma ideia assim ó tem uma ideia do tamanho que ela tá para saber quantos bloco ainda posso liberar para ela também porque aqui eu não preciso desses dois blocos né que os duplicantes só precisam passar bloco aqui bloco aqui bloco aqui bloco aqui vamos ver que tamanho que tá no momento tem que fechar aqui também e falta trazer eletricidade para cá né tomar cuidado aqui porque o meu gás natural tá começando a ir embora por aqui ó fazer um arloquezinho aqui meia boca perdendo aqui gás natural aqui ó tanto trabalho aí beleza vamos ver o tamanho que essa sala está no momento no momento ela tem 113 então ela já tá muito maior do que é eu posso utilizar né mas só que esses blocos aqui não vão contar né esses blocos aqui não 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 tá dentro do dos planos aí para essa sala então vamos remover aqui aqui são dois quatro seis oito dez doze blocos vão sair aqui ó doze blocos vamos lá então vou colocar mais dois blocos aqui na verdade não na verdade tá pingando nafta aqui já tem nafta aqui não tá passando nada não é que esse gás natural tá vindo daqui ó esse gás natural não não tá também porque não tem como ele passar aqui só ah ele passa aqui aqui por cima aqui por cima ele tá passando assim peraí deixa eu bloquear isso aqui e pronto limparam toda essa área aqui eu preciso dar um tempo para ele dar uma recuperada aqui os duplicantes daqui desse asteroide aqui enquanto eles vão recuperando vamos voltar lá é que você fica nessa né você dá um monte de tarefa e os duplicantes cansa e aí volta vamos lá cabos de tungstênio vamos trocar tudo aqui ó tungstênio então eu tenho que trocar esses cabos esses cabos esses aqui não precisaria tecnicamente mas eu vou trocar porque eu posso agora eu posso agora eu posso aqui 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 e até aqui ó fazer de tungstênio né vamos aumentar subir aqui de construção a gente não tem mais problema com isso voltou aqui com um ovinho aqui ó remover lá embaixo né ou duplicante pegaram no voo ah meu amigo quero ver derreter agora isso aqui 3421 para derreter esse carinha aqui quero ver vai agora quero ver já tá cheio a broca já tá cheia então bora mudar vamos pegar um outras coisas 3 de 14 4 que que tem aqui vamos dar vamos dar uma verificada agora agora sim agora a gente tá se divertindo né agora chegou a hora de começar a se divertir pô chega de ficar passando sufoco aqui é limo alga terra e oxigênio poluído aqui alga arenito areia minério de cobre rocha ígnea dióxido de carbono e minério de alumínio dióxido de carbono gelo e oxigênio interessante é que vem sólido né interessante é isso né o fato dele vir sólido muda tudo mas é muito dióxido de carbono atrapalha demais deveria poder filtrar né clay deveria né ó eu não quero trazer dióxido de carbono por que que eu vou trazer dióxido de carbono um asteróide radio é ponto de asteroide radioativo ok é essa eu não sabia até a última vez que eu olhei as atualizações e não tinha campo radioativo não específico né radioativo porque você pode ver que ele é 18% só minério de urânio mas já faz uma baita diferença que permite que seja é entre aspas né infinito o reator ok vamos voltar lá muda aí ela consegue ir voltar pera aí mudar não precisa ainda de combustível né 9 com 9 ainda 18 né marcelo mudou ainda essa conta ai tem um problema também né tem um problema que eu tô viajando aqui e é a parte do oxigênio é bom tem 63 kg é dá sim dá para ir voltar só carregar só carregar só carregar cadê o meninão já parou aqui achou o bule tá mas não foi para cá que eu vim para cá eu mandei vir para cá aí bom para voltar para cá eu preciso de ok eu tenho aqui dá 5 de 15 beleza acho que eu olhei errado lá no foguete da valentina né acho que meu deus do céu pera aí ela tá atualmente com uma distância de 14 blocos certo então para chegar até lá eu preciso de 9 então falta 2 tiros ainda 2 não 4 tiros é 18 não vi errado não tava certo sabe o que aconteceu aqui nessa brincadeira aqui na hora que eu tava dando os tiros para cá para diagonal que os tiros estavam batendo aqui ó é formou o lixo radioativo entrou nessa bomba e essa bomba puxou o lixo radioativo para o filtro de água e o filtro de água deixou ele pingar aqui ó eu coloquei aqui fora um armazenador tá em sub 1 para trazer para cá para dentro os cascos e e a casca de ovo tá dessa forma os duplicantes só vem aqui e retiram o material e levam para onde tem que levar aí o porque os duplicantes não não entram ali onde tá o cascudo e olha se meus meus airlock ainda estão todos aqui eu tô meio preocupado que eu tô vendo uma água aqui no chão ou vendo um negócio meio estranho aqui deixa eu ver visão de líquidos ok todos os airlock ainda estão em pé tá beleza ele removendo lá o excedente de dreco amarrou mais um ovo de dreco plástico ali ó vacilando então isso aqui é ruim isso aqui é muito ruim isso aqui pode acabar com tudo é isso aqui ó essa bolinha aqui de lixo radioativo pode acabar com tudo porque se ela escorrer para um dos dois lados aqui ela estoura essa bomba aqui ó se ela escorrer para um dos dois lados cuidado cuidado alguma coisa tá errada aqui derreteu aqui ó ok derreteu filha da mãe isso que parou de soltar a de raio raio deixa eu já passar em tudo aqui logo pronto coloquei tudo de tungsten agora tungsten é tem uma coisa faltando aqui não tem não ó esse cara aqui ele tá no vácuo tudo bem que quando o foguete é lançar né ele fica aqui de novo né quando o foguete lançar vai vai aparecer aqui outra vez mas é bom não arriscar não é bom não arriscar não ele tá novecentos e quase mil vou arriscar não vou fazer aqui ó esvaziadorzinho de garrafa aqui ó e já vou colocar ali uma dá uma pingoladinha ali de líquido pode ser petróleo pode ser nafta pode qualquer coisa desde que não vire pó vou ter que deixar cair uma quantidade boa aqui porque até ele resfriar tem que ser qualquer coisa que não evapore né numa temperatura eu tenho nafta nafta vamos lá subir 10 eu descubro não tenho nafta tem o petróleo tem o petróleo então no petróleo provavelmente vai virar gás ácido né vou até deixar na visão aqui de de gás pra gente ver o átila tá vindo vamos ver depende da quantidade que ele trouxer né se trouxer uma garrafinha boa ó gás ácido aí o chumo vai trazer a próxima quanto de temperatura ele diminuiu diminuiu pra tá diminuindo para novecentos e noventa e três graus mais um pouquinho dá para resfriar com magma né não vai conseguir não é pouco eu vou jogar fazer o seguinte eu vou baixar a temperatura dele com água e aí depois que a temperatura dele ou eu desconstrui e faço outro né mais fácil perdendo tempo aqui à toa desmonta ele e faz outro pronto assim é mais fácil acho que eu nem tenho mais petróleo agora deixa eu ver aqui se ainda tem um pouquinho louco está vindo trazer já vira para cá de volta aí foi construído tá 45 graus em gol ali um pouquinho de petróleo perfeito só isso vamos ver se deu certo gás e líquido ok tá sendo suficiente para trocar a temperatura parece que sim apesar de tá subindo ali rápido parece que sim parece que tá de boa acho que agora já pode buscar né o material tá cheio já quase cheio mudar agora sim ó 19 blocos vai e volta filha tripulação vai lá fazer a limpa geladeira cheia 38 carregado bora nossa tomou um tiro antes de entrar caramba vacilo essa galera tá descansada vamos ver agora que tamanho ficou a sala a sala agora ficou com 101 blocos ela precisa ter no máximo 96 então a gente já viu que não vai rolar talvez esse último aqui não rola esse último aqui não rola 246 e aqui eu coloco o fazer isso aqui um dois três eita quatro aqui aqui ó deixa aqui eu queria realmente dar a volta aqui mas é que eu não queria puxar mais para cá entendeu porque aí daria diferença aqui nos dois lados aqui muita diferença daria eu quero manter mais ou menos igual aqui da 14 não peraí porque deu 14 no 14 da 7 é 7 blocos não da 7 7 cada lado é isso mesmo tá ótimo aí como é que eu faço agora para iniciar essa puxada aqui deixa eu tirar essa parte aqui que não vai ter mais né e essa parte aqui que não vai ter mais tira aqui eu preciso ver como é que vai ficar esse tamanho né não tô aqui todo feliz não mas eu nem vi que tamanho que vai ficar o negócio e eu preciso de espaço para as bombas então eu teria que puxar para outro lugar ainda a ver que tamanho que ficou peraí a gente já decide agora tá dando 91 aí 92 93 ok eu consigo fazer a sala eu consigo pôr uma bomba aqui dentro sim dá para fazer a bomba custa 4 de espaço tá para ficar legal eu quero que a estação de energia e que aqui assim tecnicamente eu posso tirar um bloco daqui ainda e um bloco daqui ok isso me dá dois blocos em outro lugar mas ainda tinha bloco disponível isso é para só ter eficiência máxima tá não é questão só estética não ó 91 blocos então eu tenho direito ainda cinco blocos que no meio dá para botar umas escadinha né de plástico aqui eu posso tirar também tem direito a seis blocos isso aqui eu não preciso também a mas aqui tem que ser bloco de malha que vai passar água aqui eu já tô vendo aqui buscar o resto do fóssil porque faltou né faltou posso fazer o aço aqui da bomba aqui terminar esse episódio aqui que isso aqui pronto e a bomba pode ficar aqui ó ela não precisa necessariamente estar dentro do local né eu posso só fazer isso aqui ó posso fazer isso aqui sim é nove blocos aqui dá né então no caso teria que ser aqui ó aí seria seis blocos certinho e aí eu trocaria aqui para bloco de malha para poder passar o gás natural vai ficar super pressurizada aqui dentro que ficaria uma bomba assim como é que vai ficar essa ligação elétrica aqui agora vamos ver cabos elétricos né é besteira eu passar pelos dois lados cabo tá não façam isso porque só vai colocar um cabo a mais só é aqui eu deveria usar um conector aqui em vez da vez do cabinho aqui né deveria fazer isso aqui ó tira aqui os cabos porque já que vai passar aqui alta tensão então coloco um conector aqui pode ser o de alta capacidade vai na verdade eu já poderia fazer aqui os cabos já com 50k né não vai usar não vai gastar chumbo à toa deixa isso aqui liga aqui aí aqui vai trocar o material a bomba vai ficar aqui guardadinha essa bomba aqui vai puxar por aqui e vai ligar todos uma bomba só dá conta de seis e sem parar não né sem parar ela não dá conta não mas parando dá sim e como vai ficar parando né porque eu tenho outras fontes de energia agora aqui eu tenho energia solar e tudo mais então tá tranquilo e aí como é que eu vou resfriar esses cara aqui ó já tá na mão aqui essa água aqui deixa eu só ver aqui aqui certinho prefiro que ele venha é se eu passar por ali ele vai resfriar não não eu vou passar por cima e depois eu volto por baixo pela e aí sobra espaço para o ponto caso eu precisar levar líquido né que daqui pode sair petróleo também porque é ruim usar o é muito ruim usar o os foguetes para transportar o material entre asteroides é melhor usar o sistema de envio mesmo de pacote e aí você usa os foguetes para trazer dos pontos de interesse e aqui radiador e aí volta de novo para cá o sistema pode encaixar por aqui assim para finalizar eu posso usar uma ponte que ainda não se preocupado do sistema parar né eu preciso não pode encaixar direto aqui quando tiver eu só uma pingolada aqui para faltar água no sistema recomendar aqui mais uma aguinha poluída eu consigo armazenar um pouquinho não consigo tem aqui quanto e que água poluída já tá em quase cheio bom aqui a entrada a saída por enquanto eu vou deixar para o espaço mesmo né já foi a época que o que a gente conseguiu usar o dióxido de carbono para deletar a temperatura né essa época aí faz anos que já foi então vou colocar uma saída de gás aqui e depois a gente vai consertando conforme vou passando aí o tempo faço um bloco aqui na parte superior passa assim fica legal deixa tudo da mesma altura aqui tá bem bem bacana e aí esse cara aqui também vai estar ligado com um bloco né de de carga aqui ó então é quando você usa o adaptador de chumbo é melhor já começar é melhor já começar a usar o adaptador é de cabo condutivo potente já porque o cabo você consegue trocar o adaptador você tem que se construir né o adaptador tem que se construir então se caso depois a gente vai começar a trocar já deixa já preparado já não cliquei em cima dele aqui ó adaptador cabo condutivo potente certinho esse aqui também já é cabo condutivo potente show vamos começar a bombear isso aqui para ver se tá funcionando já é eu tenho que inverter isso aqui tem que colocar que eu tiver acima de um quilo pode começar a puxar vamos ver o que vai acontecer aqui tá diminuindo a pressão então olha lá oito sete seis tá vendo dessa forma aqui eu já tô né começando a pressurizar tudo aqui que eu deveria já tá pressurizando falar já tá em 900 gramas ó aí ele dá uma parada qual que é a a saída dele 372 gramas então vocês percebam que é muito mais fácil fazer isso numa fumarola de gás natural do que numa fumarola de né de vapor frio uma hora de vapor frio estouro né muita pressão que sai aqui dá para controlar muito mais fácil e agora com essa válvula medidora aí ficou perfeito né o controle aqui ficou top agora tá quem vai controlar em controla os controladores né se eu desse uma puxadinha um pouquinho mais para cá na bomba eu colocaria bateria aqui embaixo eu posso pôr a bomba aqui a bateria aqui só que eu teria que abrir um pouco mais para cá e deixaria o meio vazio você ficaria até legal mas assim ó cancela esse se constrói esses dois eles passam para cá energia e aí eu meto a bater ovos que aqui ó a gente tá começando a fabricar já o aço então a bateria vai ficar aqui puts a vai dar bem em cima do da ligação da bomba inverto então bateria vem para cá e a bomba vem para cá assim que tiver o aço aí mais fácil e aí aqui a bomba vai ser ligada aqui ó e aí sobra o meiozinho aqui para fazer automação né para não ficar puxando o tempo inteiro esse cabo potente ele vai vir daqui mas já tá praticamente entregue aqui ó só dá um pimba aqui ó pimba pronto pior que agora que eu fiz eu tenho tantas ideias diferentes de fazer essa parte aqui mas tá bom ficou ruim não roupa chegamos no ciclo oito oito dois né e e cadê a comida dos cabra ali né Marcelo parabéns parabéns muito bom esqueceu da comida eles só vão sobreviver aí mas cada um vai comer um cá e aí só sobrevive mais três ciclos sem comida é o suficiente para mandar de lá para cá bom fazer o seguinte para esse episódio para não ficar muito grande vou finalizar por aqui e aí no próximo vídeo a gente já começa daqui já fazendo esqueminha para enviar comida para esses caras aqui porque enfim acabou né o barrotone uma hora tinha que terminar né finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.